A equipe do BP Moa foi a primeira equipe fora do estado do Rio Grande do Sul a chegar na região mais afetada, Lajeado. O BP Moa enviou, através do governo do estado, o Falcão 08. Então a aeronave atuou principalmente nas missões de resgate e salvamentos que estavam acontecendo e prestava os primeiros suportes no local onde tinham apenas dois helicópteros atuando. Então a equipe só desembarcou as malas e foi para cima das residências fazer retirada de vítimas, fazer o socorro de crianças, idosas. Então a aeronave trabalhou muito nisso. A equipe do BP Moa teve uma manhã que fez 56 resgates. Então 56 manobras de pairado em cima de telhados, lançando operador para ele caminhar ali sobre o telhado e resgatar. Em uma segunda fase a nossa equipe veio já num formato de serviço aeropolicial para reforço ao policiamento. O emprego da tecnologia do Falcão 12 para o serviço policial para a população aqui do Rio Grande do Sul. Auxiliar nas buscas com a nossa câmera de alta precisão, alto alcance. E tentar mapear as áreas de risco, acompanhar as questões meteorológicas a partir desse ponto. E se comunicando com as equipes em solo, as equipes de busca. E somar tanto a câmera termal, os recursos implantados na aeronave para o bem da população aqui da região e o apoio a essa resposta ao desastre.